Pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho a palavra de Deus para o seu coração. Nós estamos na nossa série de vídeos sobre os salmos, o livro dos salmos, os lindos salmos davídicos de Moisés, de Azaf, dos filhos de Coréia, dos levitas. E tem sido uma bênção estar aqui com vocês a cada manhã fazendo esse devocional na presença de Deus. É uma alegria. Quero mandar um abraço para a Julinha Godoy, que Deus abençoe a vida dela, sua casa, sua família. Vai compartilhando aí através das suas redes sociais esse vídeo, para que o máximo de pessoas possam ser agraciadas, abençoadas, assim como você. Então vamos aqui, vamos começar orando, buscando a face de Deus nessa manhã. Feche seus olhinhos, coloque a mão no seu coração. Pai, no nome de Jesus, nós nos humilhamos diante da tua presença. Ó Deus, pedimos a tua graça sobre nós, a capacitação do teu Espírito, a tua unção e o teu poder sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Esteja uma proteção, ó Deus, a graça do Senhor, o favor do Senhor, que nunca falte mantimento na nossa casa. Provisão, bênção divina, abençoa, Pai, tudo aquilo que colocarmos nas nossas mãos. Nós pedimos ao Senhor, em meio a essa pandemia, protege-nos, livra-nos de todo mal, abençoa o teu povo. Ó Deus, consola os corações enlutados, ajuda, Pai, aqueles que estão sofrendo, nos leitos das UTIs, nas enfermarias, Pai, os profissionais que estão no fronte ali da batalha, lutando pelas vidas, as forças policiais, as autoridades que tenham sabedoria na gestão dos recursos. E não, ó Deus, fiquem roubando, retalhando, ó Deus, e brigando entre si, e atrapalhando e ataviando todo esse caos que nós estamos vivendo. Também, ó Deus, nós te pedimos em favor daqueles que estão sofrendo crises econômicas, dificuldades financeiras, muitos passando fome, dificuldade em todas as áreas. Ó Deus, nós invocamos em favor de todos eles, sejam crentes ou não, sejam simples ou abastados. Ó Deus, nós pedimos a tua graça. Ó Deus, a sabedoria do Senhor, a resposta, a intervenção sobrenatural do Senhor, Pai. E nos colocamos na total dependência do Senhor. Nos rendemos completamente a ti, Pai. Pedimos a ação do teu Espírito a Deus sobre nós, nos capacitando a pregar o teu Evangelho, a pregar a tua palavra, a ministrar a tua palavra aos corações daqueles que nos ouvem. Nós nos humilhamos, nós nos quebrantamos diante do Senhor e pedimos a tua graça sobre nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Um abraço para o Rogério Júnior, o Max também, querido, precioso. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos lá então, Salmo de número 37. Nós começamos lá desde o Salmo 1, o Salmo do Justo, e já estamos aqui no Salmo 37. O Salmo 37 é um Salmo grandinho, né? Nós temos 40 versículos, então provavelmente nós vamos picotar esse Salmo em várias partes, em vários momentos, para que possamos meditar nesse lindo texto da Palavra de Deus, o Salmo de número 37. Na minha Bíblia sagrada aqui, minha Bíblia enorme aqui, né? Uma Bíblia do Senhor dos Anéis, bem grandona aqui. Senhor dos Anéis é só uma brincadeira, que é uma Bíblia bem grandona, com letra grande. Parece aquelas Bíblias antigas, assim, bem legal. O Salmo de número 37 é um Salmo davídico, ou seja, o autor é o rei Davi, o famoso Davi, o homem segundo o coração de Deus, e tem como título A prosperidade dos pecadores acaba, e somente os justos serão felizes. A prosperidade dos pecadores acaba, e somente os justos serão felizes. Um abraço também para o meu querido pastor Rildo Almeida, precioso, onde estava junto com ele, lá em Campo Morão, né? Aprendendo mais sobre a Palavra de Deus, na nossa aula com o pastor Irã Góes, lá na aula de Cristologia. E aqui estamos de novo, meditando em Deus. Esse é o nosso projeto, né? Projeto, hashtag, meditando em Deus. Todos os dias, meditando na Palavra, todos os dias, orando e buscando a presença do Senhor. Então vamos lá, Salmo 37, versículo 1. O texto sagrado nos diz o seguinte, o salmista Davi diz, Aqui o salmista está relatando um sentimento que é muito comum dentro daqueles que caminham com Deus, dentro daqueles que caminham uma vida de retidão, de justiça. É olhar para o lado e observar que, às vezes, aquelas pessoas que estão fazendo mal, produzindo injustiças, debaixo de corrupção, fazendo coisas erradas, parece até que eles prosperam. E, às vezes, até prosperam materialmente, financeiramente, mas interiormente estão sofrendo, estão de mal a pior. Um abismo chama outro abismo. Um pecado atrai outro pecado. E, quando olhamos para o lado, em termos materiais, em termos, às vezes, até de sucesso profissional, parece que estão melhores do que nós. E isso, muitas vezes, no coração de um crente, de um cristão, de um crente fiel, quando olha para o lado, isso causa uma espécie de indignação. E o que o texto sagrado está dizendo é não tenha inveja deles. Não fique usando de comparação. A Bíblia diz também, no texto sagrado, em Provérbios, de que quem usa de comparação é falto em entendimento. Ou seja, se eu fico comparando a minha vida com outro, eu estou fazendo uma burrice, uma jeguice, uma coisa que não deveria ser feita. Eu estou agindo com imprudência, com falta de sabedoria. Porque a minha vida é a minha vida. E a minha vida, a sua também, se você é crente, servindo ao Senhor, fiel a Deus, obediente ao Senhor, é a nossa vida. Nós vamos colher do fruto do nosso trabalho, nós vamos colher do fruto das nossas escolhas. Aquilo que o homem semear, isso também se fará. Nós nunca podemos nos comparar com o outro. O outro é o outro. Nós somos nós. Aquilo que o outro tem é dele. A vida dele, ele vai colher. as suas semeaduras, aquilo que fizer. Não te indigne com aquele que está fazendo o mal e que parece prosperar. Não tenha inveja daqueles que praticam o erro, a falha, a iniquidade. Porque a resposta está aqui no versículo 2. Porque cedo serão ceifados como a erva. Ou seja, vão de mal a pior. Cada vez mais estão indo para um caminho de perdição, de condenação eterna. A Bíblia usa o termo aqui, murcharão como a erva. E é verdade. A gente sabe, né? Nós, principalmente, que atendemos muitas pessoas, pastores. Nós vemos que, às vezes, até aquele que aparentemente parece ter uma vida maravilhosa, no fundo, no fundo, por estar longe de Deus, vivendo uma vida toda errada, eles estão murchando, tristes por dentro, apodrecidos no seu coração, desconectados com a vida de Deus, estão murchando como a verdura. serão ceifados como a erva. Ou seja, muitos deles morrem antes do tempo, outros morrem de dentro para fora, estão murchando, estão afetando. Então, não tem por que a gente invejar, ter ciúme, desejar a vida daqueles que estão fazendo o mal. Faça o bem, sempre. Viva uma vida de fidelidade e obediência ao Senhor. Aí entra o versículo 3. Confia no Senhor e faz o bem. Então, pare de olhar para o lado, pare de se comparar com outros, confia no Senhor, creia em Deus e faz sempre o bem. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 21, o texto sagrado diz, Não te deixes vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Só tem um jeito de vencer o mal, que não está apenas lá fora, que não está apenas no outro, mas está dentro de nós. A nossa natureza pecaminosa, adâmica, a nossa malícia, a maldade que habita em nós, o pecado que habita em nós, como Paulo fala, e chama de carne, de carnalidade. Só tem um jeito de vencer esse mal, fazendo o bem. Paulo diz, Não te deixes vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Como é que eu venço também o mal? Vivendo uma vida no Espírito, cheio do Espírito Santo. E aí sim, o salmista diz, Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Esse serás alimentado fala de provisão, de cuidado de Deus. Se você andar na linha, se você fazer aquilo que é o bem, não só para você, mas para os outros, se você reter o mal que está dentro de você, fazendo o bem, não se deixando levar pelo mal, mas fazendo o bem, confiando no Senhor, não faltará alimento na sua vida. Você habitará nessa terra de maneira próspera, abençoada, cheio da graça, do favor de Deus, sob a tua vida. A Bíblia mesmo diz, Nunca vi um justo mendigar o pão. Ou seja, quem é justo, quem vive uma vida reta, honesta, sincera, diante de Deus, será alimentado pelo próprio Deus. Verdadeiramente serás alimentado. Habitarás na terra com segurança, com proteção, com provisão da parte do Senhor. Aí surge o versículo 4. Deleita-te também no Senhor e ele concederá os desejos do teu coração. Esse texto é muito conhecido na palavra de Deus. E eu creio demais nesse texto bíblico. Se nós nos deleitarmos no Senhor, se o prazer do nosso coração for a presença de Deus, a palavra de Deus, a vida de oração, a vida de comunhão, o jejum, a adoração, a busca pela presença de Deus, obviamente o nosso coração vai estar em alinhamento com o céu. E nesse alinhamento com o céu, tudo que nós desejarmos e pedimos vai estar alinhado com o coração de Deus. E Deus concederá os desejos do nosso coração. Até porque os desejos desse coração em alinhamento com o céu não serão desejos malignos, desejos fúteis, banais, nada de bobiça, mas são desejos puros, honestos, corretos, motivações em alinhamento com o céu. Me deleitando no Senhor tudo aquilo que o meu coração conectado ao de Deus desejar será concedido os desejos do teu coração. E Deus vai te surpreender, irmão. Deus é especialista em surpreender os seus filhos, em fazer mais do que ordinário, fazer o extraordinário acontecer na sua vida, na sua casa, na sua família. Olha o que diz o versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Então, talvez você esteja diante de um entrave na sua vida, uma decisão importante para tomar, uma situação onde você vê duas vias, três vias, várias possibilidades. Soren Kierkegaard, um filósofo, um teólogo também, dinamarquês, ele dizia que a ansiedade surge quando nós olhamos para a vida com as suas várias possibilidades. E diante dessas várias possibilidades, nós podemos nos entregar a dois sentimentos, a duas situações. Ou você entra no desespero e aí surge ansiedade, fobias, medos, perturbações, tormentos, ou então você se entrega nos braços de um Deus, de um papai celestial amoroso que vai cuidar de você. Soren Kierkegaard, ele chama isso de salto da fé. Salto da fé. Você dá o salto da fé e se lança nos braços amorosos de Deus. Diante das várias possibilidades, das várias variáveis que a vida tem, sabe, meu irmão, esse versículo cai muito bem. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Ou seja, Deus vai te dar a direção, Deus vai te dar uma orientação precisa, Deus vai trazer a resposta. Você vai orar, vai apresentar aquela indagação diante do Senhor e vai ver Deus agir na sua vida, te orientando, te guiando, mostrando o caminho que você deve trilhar. Entrega os teus desejos, entrega os teus planos, entrega os teus sonhos diante do Senhor, confia nele e ele o fará. Ele vai te capacitar. Aquilo que é sobrenatural, que você não dá conta de fazer, Deus vai fazer por você. Aquilo que cabe a nós fazermos, as nossas responsabilidades, nós temos que fazer. Mas aquilo que não conseguimos fazer, o impossível, o sobrenatural, Deus vai fazer. Ele o fará. É o que diz o Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Quem confia entrega, quem entrega descansa. Essa é a tríade da fé, confiar, entregar e descansar. Vou repetir, confiar, entregar e descansar. Faça isso, meu amado irmão. E aí vem o 7. descansa no Senhor, espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Irmão, descansa no Senhor. Faça a tua parte, cumpra as tuas responsabilidades, mas espera em Deus. Descansa em Deus. Não fique indignado, olhando por lado, para aquele que é malfeitor, para aquele que aparentemente parece prosperar materialmente, profissionalmente, mas está trilhando um caminho de morte, um caminho de condenação, um caminho equivocado, errado. Por fora parece estar lindo e maravilhoso, alegre e feliz. Principalmente nas redes sociais. As pessoas pintam, às vezes, uma vida hipócrita. Tem um teólogo brasileiro, certa vez, disse em uma das suas ministrações, ele disse que as redes sociais, muitas vezes, é a mãe de todas as hipocrisias. Muita gente pinta uma vida maravilhosa, uma vida linda e bela, que não tem na realidade. Então, não seja hipócrita, falso, dissimulado, mentiroso na rede social. Aquilo que você é na prática, de verdade, no seu dia a dia. Aí, sim, você pode colocar. Mas não tente pintar uma vida que você não tem, uma vida falsa, porque isso só vai te machucar mais e mais. E, muito menos, fique desejando a vida do homem mau, daquele que executa astutos intentos, daquele que promove o mal para si e para os outros. Deus vai tratar com ele e com essas pessoas. Não imite caminhos maus, modelos e referenciais equivocados. Esse é um dos problemas nos dias de hoje. Os nossos adolescentes, jovens, muitas vezes olham para os seus ídolos mundanos, que muitos deles são drogados, muitos deles vivem uma vida totalmente torta, errada, equivocada, e são má referências, são modelos apodrecidos para a nossa juventude, para a nossa mocidade, para os jovens, para os adolescentes. E eles têm aquilo como a vida deles. O cara faz uma caca lá na frente e o adolescente faz igual. O cara pinta o cabelo de uma cor horrenda, o adolescente quer imitar aquela referência errada. Sabe, irmãos, nós precisamos criar boas referências para as novas gerações. Precisamos ser modelo, referência, trazer bons modelos, boas referências para o coração das crianças, dos jovens, dos adolescentes, dos adultos, e não desejarmos os modelos maus, os ídolos desse mundo. Essas pessoas que, infelizmente, levam as pessoas, tropeçam e levam outros a tropeçar. Versículo 8 diz, deixa a ira e abandona o furor, não te indignes de forma alguma para fazer o mal. Então, se você vive invejando o outro, cobiçando a vida do outro, querendo a vida do outro, querendo o sucesso do outro, querendo a prosperidade do outro, isso vai gerar um buraco sem fim. É um saco que não tem fundo. Uma vida banal, fútil, o olho do furacão que nunca acaba. Porque a inveja, a cobiça, ela é insaciável, gente. O que a Bíblia ensina que nós temos que ter é o contentamento. Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Ser honrado e ser desprezado. Ter muito, ter pouco. Mas em todas as coisas, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, gratidão, contentamento tem que estar no nosso coração. E não ira, nem furor, nem raiva. Quando olhamos para o lado, aquele que está fazendo mal parece prosperar. Não faça isso. Versículo 9, Espere no Senhor, confie em Deus para que você habite a terra com paz, com harmonia no coração, com uma vida abençoada de verdade, desfrutando do favor de Deus sobre a sua vida. Os malfeitores serão desarraigados. Aqueles que parecem ir bem, fazendo mal, uma hora serão arrancados da terra, vão morrer, vão se lascar, serão julgados por Deus, serão punidos pelo mal que fizeram. Mas aqueles que andam em retidão, consagração, santificação, fidelidade diante do Senhor, esperam no Senhor, confiam em Deus, herdarão a terra. Tanto nessa vida terrena, terão uma vida abundante, uma vida abençoada, a vida vivida no máximo do seu potencial, com consciência. Dormirão consciência limpa, dormirão tranquilos, em paz, em paz me deito e logo pego no sono, diz o salmista. Aqui está falando de uma consciência tranquila, límpida diante do Senhor. Irmão, não tem travesseiro melhor do que uma consciência limpa diante de Deus e diante dos homens. Então nós teremos uma vida abençoada aqui nessa terra, também iremos para o céu e depois do céu voltaremos para reinar com Cristo no reino milenial, onde Cristo reinará em glória e nós governaremos com Cristo essa terra, louvando, adorando, exaltando o nosso rei triunfante que venceu. Amém? Versículo 10, para nós fecharmos aqui. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Então não tem por que você invejar o ímpio. Não tem por que invejar. A palavra ímpio significa aquele que anda sem lei, aquele que vive como se Deus não existisse, aquele que vive quebrando a lei de Deus, iníquo, ímpio, é a mesma coisa, pecador, aquele que vive no erro, que não se arrepende, aquele que vive como se Deus não existisse, o ímpio vai chegar uma hora que ele será aniquilado, não existirá, será banido da terra, desarraigado. Olharás para a vida, para aquela aparente vitória, sucesso, prosperidade, e não mais achará o seu lugar. Não aparecerá mais. Será arrancado, será extirpado. Deus fará questão de desarragar aquele que anda no mal, aquele que faz o mal, aquele que produz injustiça, aquele que ofende um ao outro, aquele que destrói o outro, aquele que promove o mal, aquele que oprime aqueles que estão sofrendo, em vez de exercer generosidade, amor, apreensão, compreensão, misericórdia, promove o mal, persegue aqueles que estão sofrendo. O homem mal não prevalecerá. Os malfeitores, ou seja, aquele que faz o mal, serão desarraigados, não existirão mais, no seu lugar não haverá mais, e não mais aparecerá. Amém? Glória a Deus! Então, a partir de amanhã, vamos continuar o Salmo de número 37, a partir do versículo 10. Lembre-se, a prosperidade dos pecadores acaba. Somente os justos serão verdadeiramente felizes e verdadeiramente prósperos diante de Deus. Não olhe para o lado, não cobi-se, não inveje, não deseje aquilo que o outro tem. Desfrute da sua vida com contentamento, com gratidão, debaixo da graça, da unção, da obediência e da fé e confiança no Senhor. Que Deus abençoe a sua vida nessa manhã, que a graça e a paz do Senhor venha sobre você. Se você quiser conhecer o nosso ministério, entre no nosso site, casanarrocha.com casanarrocha.com O nosso Instagram, YouTube, Facebook da igreja, também é Igreja Casa na Rocha. Igreja Casa na Rocha, Instagram, Facebook e YouTube. E ali você vai receber os nossos vídeos, nossos árvores, nossos materiais estarão disponíveis para você, para que Deus abençoe a sua vida, o seu coração. E se você também quiser semear na nossa vida, se levantar como um cooperador fiel da obra linda que Deus está fazendo através das nossas vidas, sejam pelas mídias digitais, seja através da igreja local, pregação, em outros lugares, abençoando outros ministérios, conquistando almas, curando e sarando famílias, restaurando pessoas, se levante, movido pelo Espírito Santo, como um cooperador fiel dessa linda obra que Deus está fazendo através dessa família pastoral. Eu vou deixar os dados aqui embaixo, você pode lançar sua semente, tenho certeza que será uma semente abençoada, que a graça e a paz de Jesus venham sobre você, sobre a tua casa e sobre a tua família. Também deixe na descrição desses vídeos os seus pedidos de oração, as suas necessidades, de onde você está nos assistindo e compartilhe esse vídeo também com outras pessoas em nome de Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar e encerrar esse momento na presença do Senhor. Pai, obrigado por esse lindo Salmo 37, de 1 a 10, onde nós aprendemos que a verdadeira prosperidade é andar em retidão e justiça diante do Senhor. Senhor, nos ajuda a andarmos em consagração, em santificação, em honra. Pai, obedecemos a tua palavra, confiarmos no Senhor, entendemos que quando nos deleitamos na tua presença, nos deleitamos naquilo que é importante para o teu coração, o Senhor satisfará os desejos do nosso coração. O Senhor trará, ó Deus, a resposta aos nossos planos, projetos, não tem por que nós invejarmos, cobiçarmos, desejarmos aquilo que o outro tem, principalmente aqueles que praticam o mal, com a sua aparente prosperidade e bênção material, Senhor. Nós queremos o Senhor, a verdadeira prosperidade, a verdadeira riqueza, é andar na tua presença, é obedecer a tua palavra, é caminhar em justiça e retidão, porque só assim viveremos uma vida abençoada, com consciência limpa, cheios do Espírito Santo, seremos, seremos, exerceremos uma boa influência, seremos uma ótima referência, exerceremos, ó Deus, uma liderança sadia, abençoada, honesta, não tóxica, mas saudável na vida das pessoas e o Senhor abençoará os nossos caminhos, porque os nossos caminhos serão trilhados na tua presença e na direção do teu Espírito Santo. Abençoa a vida de cada irmão, cada dizimista, cada ofertante, cada um daqueles que movidos pelo Espírito Santo foram levantados para serem cooperador nesta linda obra do Senhor através das nossas vidas. Abençoa cada um deles, abre as janelas dos céus, derrama chuva de bênção sobre eles e sobre todos também aqueles que estão sofrendo, passando dificuldade, lutas e problemas em meio a esse caos social, pandêmico, caos sanitário, de saúde, financeiro. Ó Deus, abençoa o teu povo, Pai, prospera cada um deles, abre portas, derrama chuva de bênçãos, de graça e de glória. É o que nós te pedimos de todo o coração, Pai, para o louvor e glória do teu nome, em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Entra no nosso site, casanarrocha.com e deixe seus comentários e compartilhe com outras pessoas. Um abração a Neuzira, a Helenice Costa, o Arnaldo, o Alex Miranda, a repórter, o pastor Fábio Everton, lá do Maranhão, o Alex G. Mercy, que Deus os abençoe, amados, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre vocês. Um dia abençoado na presença do Senhor, em nome de Jesus. Beijão, Deus os abençoe. Amém e amém.